O nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação É o nosso Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação O louvor e a glória da sabedoria E as ações de graças e a força O poder e a força Seja o nosso Deus Pelos séculos dos séculos Amém Almoço Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação Almoço Deus que se assenta no trono E ao Cordeiro pertence a salvação O louvor e a glória da sabedoria E as ações de graças e a honra E o poder e a força Seja o nosso Deus Pelos séculos dos séculos Amém Pelos séculos dos séculos E amém Pelos séculos dos séculos E amém Instant Bola